Tadadá! Lá no começo, eu lembro que eu jogava de qualquer forma, sabe? Eu entrava pra me divertir, é o que muita gente também quer Mas no fundinho eu queria melhorar, eu queria subir de elo E eu não tinha, tipo assim, disciplina nenhuma Eu entrava e jogava de qualquer forma, eu perdia, eu ganhava, eu não sentia nada E passava o meu dia, sabe? Era meio que gastar um tempo, ah, vou ali gastar um tempinho Era basicamente isso E quando eu fui querendo melhorar mesmo, subir de elo Que eu via que meus amigos começavam a trahardar, querer subir Eu falei, mano, não vou ficar pra trás não, mano, eu vou começar a subir de elo também Foi quando eu comecei a estudar a metodologia que eu podia fazer Pra começar, de fato, a subir de elo Depois de muito tempo, hoje, por exemplo, eu consigo criar Algumas coisinhas que você pode usar pra você ter resultados E é o que você vai aprender nesse vídeo aqui Se você vê as coisas aqui que são, ah, isso aí eu já sei, mano Tenta aplicar, durante são uns 7 dias, velho, não é muita coisa Aplique durante esses 7 dias que você vai ver que você vai ter resultados Beleza? Então, vamos começar aqui A primeira coisa, galera, é você escolher apenas um campeão E sei que você vai falar, ah, mas eu não gosto, eu enjoo Então vamos lá, galera Ó, são 7 dias apenas E é um exercício de disciplina A disciplina pra gente, ela é essencial, velho Se você não tem disciplina Um dia você vai precisar de ter disciplina em alguma coisa Se você escolher apenas um campeão Você tira todo aquele fardo ali De ter que dominar vários campeões Várias habilidades, várias matchups E você foca apenas em um Você focando apenas em um campeão Você já consegue aprender melhor os combos Aprender melhor como o campeão funciona Você também consegue focar nas coisas do jogo em si Nos fundamentos do jogo Então, nesses 7 dias Escolhe um campeão Tira todo esse fardo de Ai, meu Deus, eu não sei qual escolher Pega só um Tipo assim, pode ser o que você... Ah, esse aqui eu acho legalzinho Pega esse campeão Pega ele durante 7 dias O que você vai fazer durante esses 7 dias? Entender ali quais são as principais builds As principais runas Você vai olhar quais são as principais matchups Você vai também olhar Como que normalmente a galera do Raelo Joga com esse campeão que você escolheu Pode até assistir algumas plays com esse campeão Que vai ajudar a entrar na sua cabeça pra você Caramba, velho, que legal Dessa forma que faz o combo Ó, dessa forma aqui E você vai tentando adaptar Pro seu estilo de jogo, tá? Por quê? Você vai pegar um campeão Vai ser muito mais fácil você aprender todas essas coisas Então a primeira coisa É você definir um único campeão Sem dificuldade Sem tornar essa decisão muito difícil Pega aí o que você... Ah, esse aqui é legal Pega esse Demorou? A segunda coisa É você focar mais em farmar Em vez de você ficar trocando Querendo pegar uma kill Ali Foca em farmar Vai construindo os seus itens E as oportunidades vão começar a aparecer Sempre você vai focar Nas horas da fight Aquela fight que você falou Opa, essa fight aqui Eu consigo aproveitar Eu consigo ajudar o meu time Eu vou me matar Começa a questionar Antes de você ir lá No mais, foca em farmar O que vai acontecer? Quando você estiver nesse processo De só ficar farmando De escolher um campeão Você está aprendendo Então é necessário Que você também faça a terceira coisa Que é mutar o chat O que vai acontecer? Você está aprendendo Você está aprendendo A tomar decisões E você está Tomando suas próprias decisões Para saber se você vai farmar Se você vai juntar com o seu time Você vai começar a se questionar Então Mutar o chat Vai ser porque Cara O nosso servidor Querendo ou não Ele é muito tóxico E assim Às vezes as pessoas É tóxicas por nada Não aconteceu nada E o cara está te engano Às vezes assim Você está numa matchup desfavorável O cara foi invadido Porque era muito previsível Que ele seria invadido Porque ele está numa matchup desfavorável Ele poderia ter alterado o path Mas ele não vai fazer isso Você está numa matchup Está debaixo da torre E o cara vai querer Que você giva Tipo três waves Para ajudar ele na jungle E aí Às vezes você vai Porque você está Com o chat habilitado E você acaba cagando o jogo dele E cagando o seu Sabe E por mais que você mata Você perdeu três waves Não é worth Tá ligado Então assim Às vezes o cara Que está jogando o seu elo Ele também é ruim Ele também é ruim não Ele é ruim E vai te afundar Tá Ele vai te afundar Porque assim Você vai tomar uma decisão E o cara vai falar Ah não Faz isso daqui E o cara nem sabe O que ele está fazendo E vai te mandar uma call Tipo assim Às vezes Tipo assim Uma em 99 vai acontecer De o cara te dar uma boa call Pode acontecer Mas a maioria não vai Tá Então é muito melhor Você mutar o chat E se o cara ficar te pingando demais Você pode mutar o ping do cara também Tá Essa aqui É a terceira coisa A quarta coisa É você aprender a tomar as decisões A gente estava falando já De tomar decisões O que é Se aprender a tomar decisões O League of Legends Galera Ele é basicamente É isso Você pegar informações E tomar uma decisão Com essas informações Você precisa aprender A tomar decisões Para você melhorar O seu macro O seu micro Igual por exemplo Você está na lane E você fala Mano Será que eu troco esse cara Vai lá e troca Toma a decisão De ir lá e trocar com o cara Opa Não deu certo Então você anota Level 3 contra Darius É impossível Level 3 contra Trash E Ezreal É uma merda Você tem que entender essas coisas Aprender a tomar decisões Para você ir internalizando Essas coisas Não pegando o conhecimento De outra pessoa E tentando passar para você Você precisa passar Pelas experiências E entender melhor Essas coisas Então ao longo desses 7 dias Vá tomando decisões Será que aqui é melhor A gente juntar no dragão Será que Qual é o próximo objetivo agora Tem necessidade de eu ir lá Igual por exemplo Muita gente não sabe Mas 40 segundos 1 minuto Antes do objetivo nascer Você já tem que estar pensando nele Pera aí Eu tenho que puxar essa wave rápido Para juntar com o meu time Então é uma decisão Que você tem que aprender A tomar Sempre focando nos objetivos Você vai focar sempre nos objetivos Farmar bem Torres Barricadas Dragão Arauto Esse tipo de coisa Porque essas coisas São o que vai te dar vantagem E nos elos mais baixos A galera não está nem cagando para isso Então se você fizer isso daqui Você vai conseguir subir Essas duas divisões Em 7 dias Tranquilamente Próxima coisa Que eu coloquei É você colocar metas de PDR Eu vejo que tem muita gente Que como eu falei lá no começo Eu só jogava por jogar Mas quando você quer subir gelo Você se compromete com isso Você pode colocar algumas metas de PDR Para você ver que você está evoluindo O que acontece Muita gente Num dia Ela por exemplo Está lá no gol de 1 Ela joga Ela termina de jogar Ela está no gol de 4 É tipo assim Não saber perder Sabe Você tem que saber também perder Beleza Eu tolero perder 3 Igual eu por exemplo Pessoalmente Eu tolero perder 3 Eu perdi 3 Beleza Tranquilo Amanhã a gente recupera Mas perder mais do que isso Eu não tolero Então na terceira vez que eu perdi Eu paro de jogar Eu volto só depois de um tempinho Eu perco mais 3 Eu paro de jogar E vou indo Mas eu tento sempre dar meu melhor Porque quando você perde mais de 3 E continua jogando Seu espírito já está tão murcho Mas tão murcho Se você entrar Você vai xingar até o papa Você vai xingar todo mundo ali Que está na sua partida Então coloque uma metinha Sei lá Ah eu não consigo ganhar muito Também você vai claro Colocar metas realistas Não adianta você falar Que vai ganhar 80 PDR Se normalmente você ganha 20 no dia Sabe No final do dia você ganha 20 Então seja realista Coloca essas metas Que você vai ver Que você vai começar a evoluir Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos Beleza? E a última aqui É você se comprometer A fazer essas coisas aqui São passos simples Simples velho Se você fazer isso Ao longo dos 7 dias Eu quero que você volta aqui Deixa nos comentários aí Sei lá Hoje é dia tal Dia 7 dias Aqui eu volto Aí você volta e escreve Se funcionou pra você Ou não Beleza? Então recapitulando aqui velho Escolher apenas um campeão Focar mais em farmar Nos objetivos do jogo Você mutar o chat E se o cara ficar te enchendo o saco Pingando Pingando Você pode mutar o ping do cara também Aprender a tomar decisões Por conta própria Sem que o cara fale Ah vem aqui Não velho Toma suas próprias decisões E vai aprendendo com ela É assim que você aprende Subir sozinho Coloque metas de PDL E claro Se comprometa com essas metas Que eu tenho certeza Que você vai ter ótimos resultados Beleza? Lembrando cara Se você quiser aprender um pouco mais Sobre isso aqui que eu tô falando Mais sobre mecânica Cara Sobre mecânica É extremamente importante Dá uma olhada aqui embaixo No aulão Que vai te ajudar muito Nesse desafio dos 7 dias E é gratuito Você também tem o material lá em PDF Pra você pegar lá E baixar E você aplicar nas suas partidas Você vai ver que juntando lá O aulão com esse vídeo aqui Você vai ter ótimos resultados E você vai conseguir subir Até mais divisões Dependendo aí Do seu comprometimento Beleza? Espero que você tenha gostado Se você gostou Mano Não esquece Deixa o like Deixa aquele like Que sempre ajuda Se inscreve no canal também Que é muito importante E claro Eu te vejo No próximo vídeo Valeu Eu te vejo Tchau, tchau.